E aí, molecada, beleza? Mais um videozinho nosso do Limão CTBA Você tá passando os canais Assistindo Descobber Turbo SPN SPN Brasil E olha o que você olha Na Band News Band Esportes HD Ah, velho, ó Não, 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 não Se você assina a merda de um pacote De esportes E recebe programação de igreja Não, 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 não Não, não, não Isso é inacreditável É minha indignação, velho Você paga R$19,90 no pacote de esportes Você tem que ter esportes Não igreja Só por Deus, velho Só por Deus, entendeu? Não, é maldade, velho Isso é muita maldade Igreja, ainda bem que eu não tô assinado o pacote Cancela aí o pacote Mas, ó Igreja Farmácia Não, não, não Das seis às oito Das seis às oito Não, 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 não Tem coisa errada numa coisa dessa Não, isso é sacanagem Não assinem canais de esportes Porque os caras estão te enganando É foda uma coisa dessa Compartilha Aí, peraí, não, tua TV a cabo também Veja isso Você é inacreditável Ó Ó lá, ó lá Eu assino daí, ó Bande Esportes R$19,90 E diz, ó Programação 100% esportiva Não, velho Isso é sacanagem Isso é maldade No coração dos caras, velho Indignação total Indignação total, velho Tomado, vai Eu tenho o leite